Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a sífilis terciária. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, portanto, uma IST. Infecção sexualmente transmissível. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pálido, que é esta bactéria que nós estamos vendo aqui nesta figura. Note a morfologia desta bactéria, ela possui a morfologia de espiroqueta, semelhante a uma mola. A sífilis possui alguns estágios, estágio primário, secundário, latente e terciário. A sífilis primária é caracterizada por lesões que aparecem no local do contágio, ou seja, essas lesões podem aparecer na vagina, vulva, colo uterino, ânus, boca e pênis. No caso deste paciente que nós estamos vendo nesta figura, ele possui uma lesão na língua. Muito provavelmente, então, a contaminação, a infecção desse paciente se deu por meio da boca. Essas feridas geralmente não doem, não coçam, não ardem e nem provocam pus. Podem surgir ainda nesta fase da sífilis primária ínguas na virilha. Esses sinais aparecem entre 10 e 90 dias após a infecção com a bactéria tepronema pálido, e podem durar até seis semanas para desaparecer. Desaparecem sozinhos esses sintomas. Então, como geralmente some sem auxílio médico, o paciente não costuma procurar ajuda. A sífilis secundária é caracterizada pelo surgimento de manchas pelo corpo, principalmente na palma das mãos e dos pés. E, muitas vezes, o paciente confunde esse sinal com alergia. Surgem esses sintomas em torno de seis semanas e até seis meses depois que ocorreu a infecção, e também desaparecem de forma espontânea. Nesta foto, nós estamos vendo um paciente que apresenta diversas manchas nas palmas das mãos. A fase latente é a fase que não possui sinais ou sintomas da sífilis. Apesar de assintomático, o paciente continua infectado pelo treponema pálido, e ele ainda pode transmitir a bactéria para outras pessoas. O último estágio, o mais perigoso deles, é a sífilis terciária. Nesse estágio, o paciente pode até mesmo morrer. Ela é caracterizada pelo surgimento de lesões muito severas pelo corpo. Reparem nessas duas fotos que esses pacientes apresentam lesões muito severas e profundas. Geralmente, além de lesões pelo corpo, o paciente também pode ter os ossos afetados, fígado, rins, e, em casos terminais, a sífilis pode até atingir o sistema circulatório desse paciente. Uma manifestação muito severa é quando a sífilis ataca o sistema nervoso do paciente. Esse tipo de sífilis é conhecido como neurosífilis. Nessa etapa, os indivíduos apresentam perda do controle urinário, degeneração dos reflexos motores, paralisia e até demência, o paciente enlouquece. Esses sinais podem surgir até 10 anos após a infecção desse paciente. Mas a sífilis tem tratamento e tem cura. O tratamento é feito principalmente com o uso injetável da penicilina benzatina, também conhecida como benzentacil, sempre com orientação médica, é importante lembrar. Além disso, é muito importante que se faça o controle da sífilis identificando as pessoas que tiveram relações íntimas com os pacientes infectados, para que, dessa maneira, o paciente infectado e aquelas outras pessoas que também conviveram com esse paciente também seja tratado. Além disso, é muito importante que se faça o diagnóstico precoce da sífilis. O diagnóstico precoce pode ser feito por meio de testes rápidos, que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro. O teste rápido é de fácil execução, muito prático e o resultado fica pronto em apenas 30 minutos. Além disso, há outros tipos de exames mais específicos, como exames de sangue, que também detectam a presença do treponema pálido no paciente. Mas o mais importante de tudo é a prevenção. A prevenção da sífilis e de diversas outras ISTs é feita principalmente pelo uso de preservativos em todas as relações sexuais. Por hoje é só. Hoje nós aprendemos os estágios da sífilis. Vimos com mais detalhes a sífilis terciária e o quão grave ela pode se apresentar. Se cuide, bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!